Fala, mantras! Beleza? Já tamo aqui na partida, galera. Já tamo aqui na partida, já boladona. Beleza, vamos pegar que ela come. Toma, 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 vai. Ih, brother. Boa. Boa, boa, boa. Aqui vai dar merda, aqui vai dar ruim. Tem um cara ali, ó. Vou tomar nas costas, hein. Sabia, sabia. Pegamos uma killzinha aqui. Tomei nas costas, cara. Ixi. Boa. Pegamos duas killzinhas só, galera. Nossa, galera, imagina o Matanato, hein. Imagina o Matanato. Já que não tem, vamos rushar nos caras. Vamos rushar, vamos rushar. Vamos aqui pegar, né, cara. Já que deu pra nós, vamos pegar a parada aqui. Nossa, cara, deixa eu trocar essa faca aqui, porque essa faca aqui, Deus que me perdoe. Essa faca é uma merda. Opa, já vi o neguinho aqui. Já vi o neguinho aqui tomando facada. Então é você, né, brother? Então é tu, cara de tatu. Toma, toma, toma. Cuidado da mãe, mas peguei. Peguei, tirei um pouquinho de vida, brother. Vamos ver que a gente consegue... Consegue arranjar aqui, galera. Tá todo mundo aqui, ó. Ó, boa. Vou estar aqui embaixo da escada. Ok, se eu ver, tiro por aqui. Ó, nasceu um cara ali, já matou meu amigo. Ó, boa. Deixa eu ver se a gente já nasceu aqui. Já. Boa. Nossa, aqui. Ali lascou. Ah. Pegamos seis kills, galera. Por enquanto... Nossa, o Matanato ia fazer um estrago nesse mapa, cara. Saudade que eu tava jogando esse mapa, hein, galera. Que saudade. Nossa. Ficou na berola. Na berola da rabiola. Vamos. Opa. Vai. Eu acho que nem pegou. Pegou? Sai, berola. Cadê? Cadê? Opa. Opa. Tem um cara ali, tem um cara aqui também. Beleza. Vai. 9 barra 5. 9 barra 5. 9 barra 5. Será que eu consigo pegar mais um? Opa, opa, opa. É nossa. Que isso, cara? Noolores, hein? Morri. Ganhamos, galera. Ganhamos essa partidinha aí. Já vamos pegar o embalo E puxar mais uma Poxa, será que se eu botar tanato Vai dar certo, cara? Será que vai cair em cima? Vamos dar, né? Aposto que não vai Agora alguns off-buns Achei de palhaçada de propaganda Tô dizendo Tô dizendo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cai aquele mapinha, cai Não vou dar sorte Vai cair duas vezes seguida Mas tá bom, esse mapa aqui também é bom Também é bom pra jogar de tanato 5, 4, 3, 2, 1 Vamos ver se vai dar pra matar Geraldi Ixi, o cara ali já Tomou no cabeça Tomou Bora Sai daí, buguei Incendiadora Não pegou Eu que fui burro Achei que tinha pegado Não pegou Boa 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 Perfec team Perfec team Perfec team Não. O cara ali, botou a cabecinha ali. Opa. Tomou. 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 Vai, bota a cabecinha. Tem tanto tempo que eu jogo de... Que eu joguei de incendiador que eu não consigo fazer mais nada com o incendiador. Deus te conhece. Ó, tem um cara ali. Tem mais um ali, também que eu jogo de mim. Mida perfeita, nóis. Opa. Boa. Tchau. Tchau. Ponto A capturado. Nossa senhora. Troca de arma, meu filho. Perfeito. Desenvolvimento. Ponto A está sob ataca. Ponto A capturado. Ganhamos, galera. Ganhamos. Matamos 12, eu acho, né? Ficamos em primeiro. Matamos quantos? 12, 12. É isso aí, galera. Matamos 12zinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece do like. Tamo junto. E fui. Tá?